Aperfeiçoamento e valorização da formação de professores para a educação básica. O PIBID é um programa que oferece bolsas para alunos de escolas públicas e professores, estimulando as duas partes por meio da prática. Veja nesta reportagem como alunos de uma escola pública em Brasília, supervisionados por seus professores, aprenderam a gostar das aulas de Química. A estufa fica numa escola em Brasília. Aqui, alunos do ensino médio cuidam das mudas de plantas, como tomate, cacau e graviola. Ao lado da estufa, tem uma horta também cultivada pelos estudantes. As duas experiências são supervisionadas por universitários, futuros professores e fazem parte das aulas de Química. As amostras de terra, por exemplo, vão depois para o laboratório, onde os alunos aprendem a medir o nível de acidez do solo, que indica se o terreno está próprio para o plantio. Quando a terra está básica, ela é boa para o crescimento. E quando a terra está ácida, ela é boa para absorver os minerais da terra para a horta. Eu não sabia medir o pH, agora eu faço isso sozinha, já sei fazer isso. As aulas de Química na Horta são um projeto apoiado pelo Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, o PIBID. O programa seleciona atividades que vão ser desenvolvidas em escolas públicas por universitários que estão cursando licenciatura, ou seja, que querem se tornar professores. Esses futuros mestres podem, dessa maneira, aplicar na prática o que aprendem em teoria nas salas de aula. Aqui a gente pode melhorar o aprendizado, fazer com que o aluno tenha um interesse melhor nas áreas conexas de Química, Física e Biologia e todas as ciências. Projetos como o Química na Horta são elaborados pelas universidades públicas ou sem fins lucrativos. Nesta edição, as 72 mil bolsas vão também para futuros professores que têm a formação custeada pelo ProUni. As instituições que têm projetos selecionados indicam os alunos de licenciatura que vão executar as atividades nas escolas públicas, recebem auxílio financeiro o futuro professor, os professores da universidade responsáveis pelo projeto e os professores que coordenam as atividades na escola pública onde o projeto é aplicado. O professor em exercício é formado, o PIBIDiano começa a ser formado prática e teoricamente e a própria universidade começa a verificar onde aplicar esse foco de informação para retificar qualquer deficiência que tenha na formação do docente. Os primeiros projetos do PIBID começaram quatro anos atrás. Foram pouco menos de 400 bolsistas de 43 instituições. Hoje, são quase 50 mil bolsistas de 195 instituições. Até o fim do ano, o programa vai atender 75 mil bolsistas. Os bolsistas e futuros professores podem fazer uma articulação entre teoria e prática, entre ação e reflexão, podem aprofundar os desafios do cotidiano da escola com as reflexões teóricas que eles fazem nos seus cursos de formação. Com isso, nós temos um professor que é formado num nível de excelência, de qualidade que a profissão de professor hoje exige. A gente até aprende a gostar da química, porque geralmente o povo pensa que a química é muito chata. Aí, quando você começa a participar da química aqui na horta, melhora muito. A educação se renova a cada minuto, quando a gente vê um bolsista do PIBIDI trabalhando. e a gente vê um bolsista do PIBIDI trabalhando. Obrigado.